As circunstâncias se tornaram um beco sem saída Seu orgulho te traiu e te jogou no chão E as cicatrizes dessa história mal escrita Se converteram no aprendizado da reconstrução Nós todos vivemos dias incríveis Que não passam de ilusão Todos vivemos dias difíceis Mas nada disso é em vão Tudo bem que você faz pra quem te ama e quem te ama te faz Isso tudo é o que te faz levar a vida na paz Só não sabe quanto tempo que o tempo deve levar Então... Então... As circunstâncias se tornaram um beco sem saída Seu orgulho te traiu e te jogou no chão E as cicatrizes dessa história mal escrita Se converteram no aprendizado da reconstrução Nós todos vivemos dias incríveis Que não passam de ilusão Todos vivemos dias difíceis Todos vivemos dias difíceis Mas nada disso é em vão Tudo bem que você faz pra quem te ama e quem te ama te faz Isso tudo é em vão Isso tudo é o que te faz levar a vida na paz Só não sabe quanto tempo que o tempo deve levar Viver... Viver... Viver e seguir... Saber dar valor para as coisas mais simples Só o amor constrói pontes indestrutíveis Viver... Viver e seguir... Saber dar valor para as coisas mais simples Só o amor constrói pontes indestrutíveis Eu acho que o maior é o jeito de cada um Vivo pra ser feliz, não vivo pra ser comum Basante Escrever ущa Vitória especialista Cают temperar E na وں A CIDADE NO BRASIL